Com investimento de quase um milhão de reais, a Secretaria Estadual de Saúde capacita médicos, enfermeiros e fisioterapeutas para melhor atender e cuidar de pacientes do SUS com grave ou de alto risco. Esses cursos são para profissionais de nível superior, basicamente na área da saúde, e que lidam com pacientes críticos, sejam nos ambientes das terapias intensivas ou nas unidades de emergência mesmo. Os cursos Fundamentos em Terapia Intensiva, Monitoração Hemodinâmica, CEPSE e Ventilação Mecânica serão realizados em Porto Velho para 12 turmas, contemplando 432 profissionais da rede estadual. As aulas são teóricas e práticas. Esse aparelho faz o papel do pulmão numa simulação realística. O segundo estado que está aderindo a esse programa nosso, o primeiro estado foi o estado do Espírito Santo, onde nós, em torno de 800 profissionais, e agora esse convênio aqui com a Secretaria com 432 profissionais estão sendo capacitados. Para quem trabalha diretamente com pacientes graves e de alto risco, toda qualificação é bem aceita, principalmente de uma fundação com mais de 30 anos de experiência em capacitação de altíssima qualidade. É a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a MIB. A importância desse curso é a qualificação de todos os profissionais, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros que trabalham nas unidades de terapia intensiva do estado, para o melhor atendimento da nossa população, nosso cliente.